A capoeira é um tipo de luta que teve origem no Brasil a partir do século XVI. De grande expressividade para a cultura brasileira, tem como principais características a defesa pessoal, além de movimentos corporais bem ágeis. Para essa turma aqui, o domingo foi especial, foi dia de graduação. Depois de todos os treinamentos, foi a hora de trocar de faixa. É um momento de grande aprendizado, é um momento em que eles estão iniciando, no sistema de graduações, que de maneira hierárquica compõe toda a grade das cordas, que são representadas por cores. Mais que isso, é algo que vai mais para uma filosofia mesmo. A pessoa que busca praticar a capoeira não só como cultura e também como prática física, ela vai buscar informações que fizeram parte do contexto histórico, desse processo de reforço, desse processo de reconhecimento dela em nosso meio. Em 2016, o município de Andradas registrou uma importante conquista. A capoeira foi reconhecida como patrimônio cultural da cidade, pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico de Minas Gerais, o que dá ainda mais visibilidade ao trabalho desenvolvido. O evento, ele vem para reforçar, valorizar a cultura, uma vez que a capoeira, ela alcançou, alguns anos atrás, o status de patrimônio da humanidade, ela também é patrimônio do Brasil, e na cidade ela é o patrimônio municipal. Então, para poder reforçar, resgatar toda essa importância da manifestação para a identidade cultural e social no meio da comunidade que nós estamos inseridos, é algo muito rico, é algo que vem para agregar bastante. Os alunos que participaram desse momento sabem da importância da capoeira na vida deles. Ah, é uma... É troca de gradação, uma marca, para ver o tanto tempo que eu estou treinando, é que é um esporte bom, trabalho o corpo inteiro. E tem bastante alongamento, tudo. É algo que eu gosto bastante. Cara, mudou muita coisa na minha vida, aumentou muito, tanto no físico quanto no psicológico. Eu acho que a capoeira ajuda muito. É o dia que a gente vai ter o batizado, né, receber a corda nova. Eu vou para a crua e laranja. De acordo com o professor, hoje a comunidade vem buscando mais essa prática esportiva, que traz uma série de benefícios aos praticantes. É nítido, é claro que com o tempo, né, com esse processo de promoção dos eventos, né, chama-se muita atenção das pessoas e as pessoas acabam buscando essa alternativa, né, tanto para poder cuidar da saúde, da manutenção, né, para a qualidade de vida, tanto também para poder obter informações sobre história, sobre o que ela significa no meio da comunidade. Obrigado. 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 Obrigado.